Vai, Barreto! Não sei se você me salvou! O que é isso, velho? Você me salvou de lábio! Ladrão! Cara, felicidade toda! Vai, ladrão! Quase de amor! Aqui, olha! Vai, vai! Vai, ladrão! Beijo, beijo! Beijo, beijo! Beijo, beijo! Beijo, beijo! Tudo mas mesmo! Beijo! Beijo, beijo! Beijo, beijo! Beijo, beijo! Beijo, beijo! O que é isso? Música Música Olá, Didinha, mano! A segunda, a sexta, vamos na escola! Tô na samba de domingo, eu solto um piqueiro louco! O que? Tava de contrato, cara! Isso é promoção! Cara, vai! Sobe! Não tem espaço no Moção pra dançar pro sorteio, velho! Não tem espaço pra me dançar! Não tem espaço pra me dançar! Como é que não colocaram um pane desse pra esse rapaz? Só o queijo aqui no meio! Não tem espaço pra dançar! Caralho! Que isso? Olha o charmônico na voz! Caralho! Só sai assim! Que isso é dinheiro! Parece o aniversário que você pode escritar uma hora! Ah! Que isso? Ah! Caralho! Tinha um preto do teatro! Princesa! Princesa! Não puder condor é assim! Dá uma pegada! DÔ, vice! Visa! Isaiah! Tá ficando cozido, velho! Já disse você 오늘, Ethan. Achaça, caralho! Ah, você tá no caralho.